Voltamos a falar das chuvas, Petrópolis, no Rio de Janeiro, decretou estado de emergência. Já são seis mortos no estado e duas pessoas ainda estão desaparecidas. Quem traz as atualizações sobre a situação agora pela manhã é o repórter André Oels. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Jânia, bom dia a todos, para o jovem fã. A gente está nesse momento aqui no centro da cidade de Petrópolis, na Rua Tereza, o maior polo de modas do estado do Rio de Janeiro. Alguns locais aqui no momento estão sem energia elétrica, ventando bastante aqui no centro da cidade no momento. A chuva no momento está moderada, mas nós tivemos algumas quedas de árvore nessa madrugada e alguns bairros, cerca de cinco quedas de árvore nos bairros aqui da cidade. E no momento, a pior situação se encontra no bairro Independência, que é próximo ao bairro Pitandinha, que é mais conhecido aqui na cidade. O bairro Independência concentra uma grande quantidade de pessoas e teve alguns visitamentos por lá. O pior foi na Rua João Ângelo Brandi, onde teve três pessoas que faleceram e duas seguem desaparecidas aí nesse momento, na busca pelo Corpo de Movedores, vai buscando essas duas pessoas que seguem desaparecidas, com a ajuda também de cães farejadores no momento. E André, onde você está aí, o exato local onde você está? Você disse que é um centro comercial, tem muitas lojinhas atrás de você. Percebo que o celular e a câmera estão chacoalhando um pouco por conta do vento, mas qual o local exato? Eu estou bem no meio, na parte central mesmo da Rua Tereza, cerca de cinco minutos da Rua do Imperador, que é a via principal do centro da cidade de Petrópolis. E foi uma parte que sofreu bastante com a última tragédia de 2022. Dessa vez, por enquanto, a Rua vai sobrevivendo nessa situação. Por enquanto, só a falta da energia elétrica no momento aqui, na área do centro da cidade. A chuva mais forte mesmo foi para a área do Quitandinha, que é a área ali do início da cidade de Petrópolis. Foi a área mais ativa até então, que foi no bairro Independência, no São Sebastião, que já passou 250 minutos até a última informação dada ao fiscal aí pela defesa civil e pelo corpo de bambuco. Agora, André, bom dia. É o Brown falando aqui. Não é a primeira vez que Petrópolis é castigada pelos temporais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse histórico da cidade e também sobre a geografia aí da região. O que é que explica sempre tantas tragédias aí na região serrana do Rio de Janeiro, sempre que chove? É uma situação muito complicada e é muito cobrada pela população aqui da cidade. É uma solução. Existem obras sendo feitas de restauro ainda da cidade no ano de 2022, mas é uma cidade com muitas pessoas, cerca de quase 300 mil pessoas, e muitas casas estão dentro dos morros. Então, não se comporta esse grande número de pessoas. E todo ano a gente sempre fica nessa apreensão. A gente já viu as grandes tragédias em 2002, 2011 e 1988. Essas foram as grandes tragédias, mas também vivemos outras situações complicadas no ano de 2001, 2013, entre outros anos. E todo ano essa apreensão, principalmente quando está muito quente, muito calor, como a gente fez nos últimos dias, que aí vem uma massa de ar frio e muita chuva para castigar aqui a cidade de Petrópolis. É importante a gente falar também que o governador, ele se pronunciou e também decretou ponto facultativo por conta das fortes-chuvas. Isso, hoje é ponto facultativo aqui na cidade. Não tem quase ninguém passando nesse momento aqui no centro de Petrópolis. Devem abrir os supermercados, farmácias e talvez os shoppings daqui da cidade, que também está em ponto facultativo, podem abrir algumas lojas. O prefeito da cidade de Petrópolis também decretou estado de emergência ontem, no finalzinho da noite, aqui na cidade de Petrópolis. Inclusive essa declaração do governador Cláudio Castro, né? Vamos acompanhar. Para dar tranquilidade à população de Petrópolis, a gente sabe que ainda tem muita previsão de chuva, sobretudo nas próximas 48 horas. É muito importante que vocês sigam as determinações da defesa civil, tanto municipal quanto estadual, para que a gente possa garantir a sua segurança e da sua família. Chegamos agora em Petrópolis, colocando à disposição toda a estrutura do estado, a previsão para hoje à noite, para amanhã e para domingo, ainda há chuva. É importante que vocês que estão em área de risco sigam os alertas da defesa civil e você que está em área segura, continue nessa área de segura. Esse que ouvimos por último é o secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Bernardo Rossi, ao lado do governador Cláudio Castro. André, e a gente via as imagens antes de acompanharmos essa declaração do governador, a gente estava vendo as imagens e nas próprias cenas dos alagamentos, a gente consegue ter um pouquinho da dimensão do que é Petrópolis, uma cidade que vive bastante do turismo, as áreas que foram mais castigadas, infelizmente, são áreas comerciais, pelo que a gente está vendo, a região central da cidade, muito possivelmente de pontos próximos, de onde você fala agora ao vivo com a gente, ou seja, a gente vê lojas alagadas, comerciantes que tiveram prejuízos, enfim, a vida financeira de Petrópolis, imagino que vai sofrer bastante com isso, Petrópolis depende do turismo, qual é a realidade da cidade e o impacto que é esperado a partir de um episódio tão triste como esse que a gente está acompanhando, André? É, com certeza, a gente vai ver todos os desdobramentos nos próximos dias, a situação do comércio, que no momento segue fechado, a maior parte dele, com certeza teve algumas lojas que sofreu alagamento, principalmente entre a rua do Imperador e a rua Washington Luiz, e a chuva chegou por volta de 2h30 da tarde, 3h30 da tarde de sexta-feira, já estava a rua do Imperador inteira no centro da cidade, alagada, e também na rua Washington Luiz, na rua Toronel Veiga, que são as ruas próximas que ligam também ao Pitandinha, são ruas que sempre sofrem com as chuvas da cidade, é uma situação complicada, uma grande preocupação dos comerciantes aqui na cidade, e a gente vai aguardar para ver como é que vai ficar a situação, se os comerciantes vão precisar de uma boa parte da ajuda aí, da Prefeitura, de Petrópolis, e também do governo do Estado e do governo federal. André, tem alguma orientação que você já está a par da defesa civil em relação aos próximos dias, se há chuva ou não? A defesa civil ainda está em situação de crise, a gente vive essa chuva intensa, agora deu uma aumentada nesse momento, e vivemos essa chuva até, a previsão é até domingo à tarde, finalzinho da noite ainda, uma chuva que pode ser moderada a forte. Tem 67 pontos de apoio abertos na cidade do mundo. Então, quem não se sente seguro pode estar lá, praticamente todos os bairros têm pontos de apoio, é melhor se dirigir e estar lá nesse momento. A defesa civil registrou até agora mais de 150 ocorrentes da cidade, e cerca de 75 delas são de deslizamento de terra, de casa, então é complicado essa situação. Então, o melhor, mais seguro, vai para o ponto de apoio ou para a casa de parentes para tentar sair dessa situação complicada que a gente vive. André, rapidinho, deixa eu só te fazer uma última pergunta antes de te liberar. Como é que tem funcionado por aí, aí em Petrópolis, o sistema de sirenes? Afinal de contas, o Rio de Janeiro saiu na frente em relação a isso, foi o primeiro estado do Brasil a ter o sistema de sirenes, de alertas da defesa civil com o disparo das sirenes para os moradores das áreas de risco. Então, sempre que se aproxima uma chuva dessa magnitude, é disparada a sirene. Como é que está funcionando isso? Na prática, as pessoas atendem ao chamado, elas deixam as áreas de perigo ou têm resistência dos moradores e nessa chuvarada de ontem, elas foram acionadas, as sirenes? Como é que tem sido? Então, as sirenes já foram acionadas na tarde de ontem, logo depois que as chuvas começaram, elas já vieram muito forte, as chuvas. Então, as sirenes já foram acionadas em diversos bairros mais preocupantes, como Independência, o Alto da Serra, que sofreu muito em 2002, 24 de maio. Todos esses bairros tiveram as sirenes cotadas por uma, duas, até três vezes, uma chance de meia hora cada uma. E o que acontece? As pessoas já foram avisadas antes da chuva, então algumas pessoas já direcionaram para a casa de outros familiares, já foram para o ponto de apoio. E outras seguem resistindo, tentando, não sabendo, não sabem para onde ir, apesar de ter o ponto de apoio, mas seguem resistindo e acreditando que não pode cair. O que é errado, é melhor ir para o ponto de apoio ou para a casa de familiares. Mas as sirenes funcionaram e também estavam liberadas pela nossa, a população petrovalidária também. As câmeras, para todo mundo poder acompanhar a situação, pelo menos aqui no centro da cidade também. André, muito obrigada pelas suas informações e você volta no decorrer da nossa programação. Tchau. Tchau. Obrigado.